Eu vou começar a nossa conversa com um assunto que eu acredito que seja comum a ambos os autores, que são mestres do diálogo. Ambos, de alguma forma, conduzem uma narrativa, às vezes por longo tempo, só com o diálogo. E a gente pôde observar agora na leitura o quanto eles dominam esta arte, ao contrário da maioria dos escritores, eu acredito. Então eu gostaria de saber de vocês quais as técnicas, quais técnicas vocês têm, ou o quanto é importante capturar diálogos reais. Se vocês têm alguma técnica específica, por exemplo, para ouvir conversas em restaurantes, sem as que as pessoas notem que elas estão conversando, e como, o quanto é importante capturar o diálogo real para abastecer a narrativa de vocês. Primeiro, o diálogo real é um pesadelo no livro. É como um filme ruim de Andy Warhol. Não vai para lugar nenhum. O FBI, uma vez, colocou um grampo, um escuta, no clube social da máfia em Nova York, e soltaram uma transcrição de John Gotti e todo o pessoal de Goodfellas, e conversando, é a conversa mais idiota. Não vai para lugar nenhum. Isso é diálogo real, um diálogo bom, inventado, onde você tira toda essa parte repetindo, e você apaga, você dá um empurrãozinho na cadeira de balanço, e dá a ilusão do que você está ouvindo. Puxa, é assim que as pessoas realmente falam, mas tudo isso é realidade incrementada na melhor das hipóteses. E você quer que as coisas sejam um pouquinho mais ordenadas do que a vida real. E quando você quer preservar a atitude e a personalidade da pessoa que está falando, eu tive muita sorte porque comecei como escritor, como jornalista, e eu gravava entrevistas, então, rapidamente você aprende que você não consegue anotar o que dizem realmente, porque as pessoas não falam frases inteiras. Quase ninguém, aliás. Deixa eu tirar o português para poder me ouvir em inglês. Então, você também não consegue reduzir ao que querem dizer, porque naquele momento você perde o sabor e a textura de ter uma pessoa que você está entrevistando. Então, você aprende como, eu aprendi quando era jornalista, como transformar o diálogo da entrevista no que a pessoa quis dizer, e não o que realmente diz. quando eu fazia histórias em quadrinhos, eu tinha tanto que ocorre através do diálogo nas histórias em quadrinhos. É uma técnica incrivelmente importante para aprender. Eu aprendi como Richard, diálogo real é inútil. Diálogo real não é como as pessoas conversam. As pessoas, se você de fato ouve as pessoas conversando, nunca termina nada, da metade do que querem dizer, fica sem dizer, e não faz sentido real. É muito chato, inclusive. Então, novamente, com histórias em quadrinhos, você só tem 30 palavras, no máximo, naquele balão, e preenche demais o quadrinho. Então, eu tive que aprender em pedaços de 30 palavras. e essas duas coisas, eu acho que qualquer coisa que eu sei sobre diálogo, eu aprendi fazendo transcrição de gravações, depois de entrevistar, e depois de colocar frases em pedaços de 30 palavras para quadrinhos. até a próxima. é um passo a 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 passo. Obrigado.